Eu vou comer chocolate aqui no vídeo mesmo, porque eu tô puto. Eu tive que sair lá fora, debaixo de chuva, pra comprar chocolate. Então eu vou comer ele aqui mesmo, eu não tenho mais carro. Eu tô... Iapê, eu tô puto. Seguinte, eu sempre tive vontade de fazer tatuagem. Não, não, não fazer tatuagem. Eu sempre tive vontade de ter uma tatuagem em alguma parte do meu corpo. Só tem um problema, eu sou gordo. O que isso tem a ver, Nedo? O que isso tem a ver? Tem vários gordo que fazem tatuagem. Só que é que tal, eu sou um gordo consciente, eu quero emagrecer algum dia. Eu quero fazer academia, emagrecer e ficar, tipo, maromba. Que é bodybuilder! Mas, eu fico imaginando, olha essa bexiga aqui, isso aqui é uma bexiga. Não me diga. Imagina se essa bexiga tivesse aqui uma tatuagem. Olha que da hora, isso aqui é a tatuagem da bexiga. Aí do nada, a bexiga... Puxa, isso daqui é a tatuagem da bexiga agora. Vocês estão conseguindo enxergar? Isso daqui é a tatuagem da bexiga agora. Aí eu fico imaginando, eu gordo, se eu resolvo emagrecer, como que vai ficar a tatuagem no meu corpo? Então, acho que o melhor que a gente pode fazer de tatuagem, é eu mesmo fazer a minha própria tatuagem. Nem a caneta quer fazer a bosta da minha tatuagem. Mas não tem problema, a gente tá aqui com um jogo chamado Team Second Tattoo, quer dizer o quê? Dez segundos para fazer uma tatuagem. A gente vai ter aqui vários clientes, ele vai pedir a tatuagem pra nós. E a gente vai ter que fazer a tatuagem em dez segundos. Vamos ver se a gente é bom aqui no mouse. Só tem um problema básico, eu não sei ler inglês. E eles pedem a tatuagem em inglês, porque o meu cliente é tudo gringo. Meus clientes são tudo gringos. Então, eu tô aqui, ó, tô com o tradutor. Sou burro? Sou burro. E daí, quem liga? Pelo menos eu assumo que eu não sei falar inglês. Vamos começar então, ele pediu aqui uma tatuagem. Give me a... Me deu um Torni Witch. Witch, eu acho que é bruxa, tenho quase certeza que é bruxa. Dê-me uma bruxa espinhosa. Tá bom, ele pediu pra gente dar uma bruxa espinhosa pra ele. Como que a gente vai dar uma bruxa espinhosa pra ele? A primeira coisa que eu imagino quando eu lembro espinhosa, é espinha. Porque não dá pra imaginar, por exemplo, pinho saindo da cara da pessoa. Sei lá, vamos fazer aqui, uma bruxa espinhosa. Cadê? Como que desenha isso? Ai meu Deus, calma. Vamos fazer aqui o narigão de bruxa. Ó, um monte de espinha, porque ele é espinhosa, né? Ah, 10 segundos, não dá tempo de fazer bosta nenhuma. Mas vamos tentar em outro. Vamos tentar em outro aqui agora, né? Ele tá pedindo aqui, vou escrever de novo. Tô vendo que esse negócio vai demorar. Ai meu Deus. Isso pode parecer estranho, mas você poderia fazer uma rosa proibida? Como que é uma rosa proibida? Eu não tô conseguindo entender. Mas vamos lá, vamos lá, rosa proibida. A rosinha tem um negocinho, aí ela tem assim, ó, 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 ó. E fazer uma rosa. O que ele pulou? O que ele pulou que eu não sei? Mano, tinha que ter um negócio. Sério, mano, tinha que ter um Google Tradutor, que você tirava foto assim, ó. E ele traduzia pra você, porque esse negócio aqui não dá. Tem que ficar digitando tudo, ó. Como assim? Como assim? Ele pegou, ele pegou e falou, ele falou... Eu não tô lendo isso, sério mesmo. O cara não gostou da tatuagem que eu fiz. Eu poderia apenas de um momento me recompor, me recompor do quê? O cara pediu uma flor proibida, eu fiz certinho, gente. Eu fiz uma rosa proibida, a rosa tava ali no peito dele. E desceu até no lugar proibido, na precheca. Como que... Meu Deus do céu, esse povo não sabe. Gente, quem foi que inventou aquela regra do consumidor que sempre o cliente tem razão? Mentira, o cliente não sabe bosta nenhuma. Próxima tatuagem. Todo mundo fala isso, depois acha ruim que eu faço merda. Ó, tá escrito aqui, ó. Isso pode ser estranho, mas você poderia fazer um alienígena de vinga? Tô ficando nervoso já. Vamos fazer esse alienígena pra ele. Alienígena tem um zoião, outro zoião. Uma cabeça assim, ó. A carinha feliz! Eu fiz um emoji. Vamos ver o que ele escreveu. Tô cansado, vou desenhar o que eu quiser. Salão de cross. Pra mim, cross é bicicleta. Então, vou andar aqui, ó. De bicicleta, vai banco. Guidão! Guidão! Banco! Fiz, fiz. Pronto, fiz. Deixei o cliente satisfeito, ele tava com cara de assustado. Eu fiz certo que você pediu. Pior que tatuagem não sai, né, mano. Imagina se eu fizesse uma tatuagem em 10 segundos de alguém e nunca mais saísse da pele da pessoa. A pessoa fica louca. Mas eu tô vendo aqui, ó. Eu não sei fazer tatuagem. Eu não sei fazer tatuagem. Não faço ideia de como fazer tatuagem. Travou o jogo, deu merda. Deu merda, tá vendo? Não jogo o que é que eu faço tatuagem. É a mulher! Halter, Halter, é fome! Fazer um pão, vamos fazer um pão. Ai, salsicha, salsicha. Não! Agora que eu lembrei, Halter não é fome. Angry é fome. Mano, não dá, não dá. Eu não consigo fazer tatuagem. Só porque eu fiz cagada aqui, eu vou estipular uma meta pra vocês. Se esse vídeo aqui chegar a 150 mil likes, eu faço uma tatuagem de grafo pra vocês. Eu faço uma tatuagem de onde, eu não sei. Eu sempre tive vontade de ter uma tatuagem perto dos meus relógios, dos meus negócios. Mas e se chegar a 150 mil likes, que eu acho que não vai chegar. Mas vamos botar uma meta, vamos botar uma meta, porque senão não tem como, né? Um mês, pode chegar a 150 mil likes. Se chegar, eu faço tatuagem. Se não, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da sua porcaria. Quem gostou, deixa o like e eu tô embora. Eu poderia pelo menos conseguir fazer uma caneta aqui, né? Tô vendo que não vai ter como, né?